e para você passar na sua prova do detran você precisa estudar o conteúdo isso é óbvio mas quando você for realizar sua prova e você não tiver um pensamento positivo dizendo para você mesmo internamente ali você e sua mente hoje eu vou lá para passar hoje eu vou lá para gabaritar e ninguém me segura dessa vez sempre digo isso para os meus alunos em sala de aula para não sair de casa pensando será que eu vou passar a será que eu consigo não vai pensando em acertar o máximo de questões que você puder que eu tenho certeza que dessa forma você bota para arrebentar na sua prova e traz uma boa notícia aqui para o rafão falando rafão passei com tantas questões todo estado tal que é o que acontece muito com os meus alunos seja muito bem-vindo ao cfc digital só rafael meida hoje hoje eu trouxe para você aqui 14 questões de todas as matérias para você estudar junto comigo e você se dá bem na sua prova e bora lá para nossa primeira questão questão de número um de acordo com o código de trânsito brasileiro comete uma infração de trânsito condutor que alternativa a respeita a legislação de trânsito B presta socorro à vítima em caso de acidente se desrespeitar a qualquer preceito do CTB e legislação complementar e as resoluções do CONTRAN ou de trafegar em velocidade compatível com a segurança nas proximidades de escolas e hospitais essa questão aqui ela é pura interpretação então ficou facinho vamos ver se vai ter mais difícil né vamos lá eu quero saber já que eu falei que é facinho eu sou suspeito para falar porque eu faço bastante simulado eu tenho que saber minha obrigação mas eu quero saber de você qual a resposta que você vai colocar aqui nos comentários para mim se você colocar desrespeitar qualquer preceito do CTB que que é CTB Código de Trânsito Brasileiro e da legislação complementar e resoluções do CONTRAN se comete uma infração de trânsito esse condutor então aqui a melhor resposta alternativa C e vamos para a questão de número dois dois tipos de colisões estudados em direção defensiva qual envolve frequentemente somente um veículo alternativa A colisão com veículo de trás B colisão com veículo no sentido contrário C colisão com objetos fixos ou D colisão com o veículo da frente quero saber sua resposta também essa daqui eu já vi aluno meu no presencial errando essa questão por não ter prestado atenção nesse ponto aqui ó qual envolve frequentemente somente um veículo eu já vi aluno respondendo alternativa A colisão com veículo de trás pô se você tá colidindo com um veículo de trás você tá se envolvendo com outro veículo então não você sozinho é colisão com objeto fixo alternativa a alternativa C num poste não guarde-reio no muro então aqui a melhor resposta alternativa C e vamos para a questão de número três Pô se eu te ajudei de alguma forma não esquece já deixa um likezinho maroto dessas 14 questões eu quero ver você acertando pelo menos 10 em hoje eu quero 10 vamos lá três para o controle da emissão dos gases poluentes emitidos pelos veículos automotores é necessário o controle da controle da emissão em alternativa a manutenção preventiva e regulagem periódica do sistema de combustão b manutenção preventiva e troca de aditivo do radiador semana atenção preventiva da injeção eletrônica e mangueiras de combustíveis ou de manutenção preventiva do alternador e bateria essa daqui se você perceber a gente tá falando de uma questão de meio ambiente mas perceba que isso envolve mecânica eu sempre falo isso aqui no canal você fala assim a só cai duas ou três questões de mecânica só que muita gente esquece que lá em direção defensiva nós temos questões de mecânica relacionada com veículo de condições adversas de veículo e meio ambiente cidadania nós também temos questões relacionadas com a mecânica que é no caso essa questão se você não souber o que que é ali o motor de combustão interna você não souber o que é uma injeção eletrônica um um carburador um catalisador fica difícil de responder essas questões então vamos lá para o controle da emissão dos gases poluentes emitidos você já deve ter colocado a sua resposta aí para mim você vai fazer o que a manutenção preventiva e a regulagem periódica do sistema de combustão a melhor resposta é alternativa a não é manutenção preventiva da injeção eletrônica e das mangueiras não é aqui seria regulagem periódica do sistema de combustão que que seria admite comprime explode escapa se isso não tiver trabalhando direitinho vai emitir mais gases o que vai poluir mais o meio ambiente vamos para a questão de número quatro se inscreveu já no canal né se inscreveu que aqui tem conteúdo todos os dias se inscreve aí quero ver vamos lá nos veículos com tração dianteira a peça articulada que liga o semieixo a roda permitindo a transmissão da força do motor as rodas EA alternativa a embreagem B junta homocinética C ponta cinética da tração ou de caixa de câmbio as duas primeiras tava facinho perto dessas outras duas aqui da 3 da 4 né aí eu tô falando para você essa daqui é para acabar eu vou ser muito sincero com você que se você não assiste uma aula de mecânica fica difícil de responder essa daqui nos veículos com tração dianteira qual é a peça articulada essa peça articulada é a ponta de um eixo que lá no meio tem um rolemã que ele vai fazer a roda virar e ela girar ao mesmo tempo se você olha uma imagem você nunca mais esquece se você quiser ver essa imagem da junta homocinética eu recomendo que você assista a minha aula de mecânica que tá completa aqui no YouTube então vou deixar do lado do meu rosto essa aula de mecânica eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer então aqui vai ser alternativa B junto homocinética e vamos para a questão de número 5 Qual o prazo máximo para a expedição da notificação de autuação por infração ao proprietário do veículo alternativa A 60 dias B 30 dias C 15 dias ou D 90 dias mamão com açúcar né Quanto tempo demora ali para ser uma vez pedido essa notificação de autuação não é o boleto boleto vai depois tá primeiro vão te notificar para você entrar com recurso então isso deve demorar alternativa B 30 dias tá acertando tudo então bora para a questão de número 6 a placa de serviço auxiliar S1 tem por objetivo alternativa A identificar a área de estacionamento exclusivo de turismo bem identificar a área de proibição de estacionamento se identificar a área de estacionamento exclusivos de deficientes ou D identificar a área de estacionamento coloca aqui nos comentários eu quero saber essa daí se você sabe responder saiba que isso é uma placa de serviço auxiliar ela não é uma placa de regulamentação que tem que ter a borda vermelha ok borda vermelha é uma obrigação uma proibição ou restrição do uso da via eu tô te perguntando isso porque eu já vi já vi alunos respondendo errado é proibição identificar a área de proibição não que você não ia tá cortada a borda vermelha identificar o estacionamento exclusivo de turismo não identificar o estacionamento exclusivo de deficientes não seria azul né e D e com símbolo ainda ou de identificar a outra área de estacionamento alternativa D muito bem essa placa pode confundir e se você não tem um método para estudar eu te recomendo aí o plano B do CFC digital que é um método que eu desenvolvi ao longo dos anos aí que eu estou na autoescola e vem aprovando muita gente em todo o território nacional assim que você efetua compra você recebe um pacote com 25 aulas de todas as matérias 420 questões mais meu suporte via WhatsApp ontem eu coloquei o depoimento da minha aluna Glaucia foi aprovada ontem com 23 questões ela deixou o áudio dela aqui tá aqui no WhatsApp né meus parabéns sem seu esforço não teria essa recompensa e se você quiser fazer parte do plano B ser aprovado igual a Glaucia o link tá aqui na descrição obrigado aí pelo seu áudio fiquei muito feliz é autorizado pela graucia mostrar aqui para vocês meu para meus parabéns e vamos lá para nossa questão de número 7 hoje tá pauleira né bora lá em uma situação de emergência sendo necessário condutor imobilizar o veículo na pista envia desprovida de acostamento ele deve sinalizar o local adequadamente para evitar uma colisão na traseira ausência de acostamento é uma condição adversa relacionado com o ou com a alternativa A veículo B condutor C clima ou ambiente ou D via se você tá aí para fazer uma revisão nas matérias eu recomendo que você faça uma revisão e legislação de direção defensiva principalmente a parte de condições adversas que é muito cobrado na prova perceba o tamanho denunciado para uma respostinha desse tamanho aqui ó só no final de você já tem a resposta ausência de acostamento acostamento é uma condição adversa da via muito bem vamos lá para a questão de número 8 os fatores que interferem positivamente para o trânsito que seja o humano e seguro são alternativa A educação habilidade atenção cooperação e solidariedade B educação habilidade displicência cooperação e solidariedade sem individualismo habilidade atenção cooperação e solidariedade ou de educação egoísmo atenção cooperação e solidariedade essa é mamão desde que você vai eliminando egoísmo você vai ter ali um fator um fator que interfere positivamente para um trânsito humano e seguro ser ser egoísta não então já deu para eliminar você ser individual no trânsito vai ter um trânsito humano e seguro não já deu para eliminar aqui vai ter displicência ser displicente é sem não ter disciplina você vai ali ter um trânsito humano e seguro não olha a como fica boa educação habilidade atenção cooperação e solidariedade boa essa né alternativa A sempre que você ficar na dúvida vai tentando eliminar questões igual eu faço aqui eu tenho certeza que você vai lá para gabaritar pode ir com certeza questão de número 9 na condução de um veículo qual o procedimento correto do motorista além de demonstrar respeito aos demais usuários da via alternativa a buzinar sempre que perceber um pedestre tentando efetuar a travessia B acionar as luzes de emergência pisca alerta sempre que necessitar parar em fila dupla se estacionar sobre o passeio porém preocupando-se em deixar o espaço para o trânsito de pedestres ou de sinalizar com antecedência todas as manobras que for realizar Rafa o que que é passeio passeio é calçada você pode estacionar na calçada não eliminei a ser para você então você tem alternativa A a B e a D jóia bora lá buzinar sempre é que perceber que um pedestre está efetuando a travessia não além de demonstrar respeito aos demais usuários da via qual procedimento correto isso é correto não acionar a luz de emergência pisca alerta sempre que necessitar parar em fila dupla sabe na porta da escola que já tem um carro estacionado vem outro carro e para é proibido não pode estacionar em fila dupla não já deu para eliminar e a de a ser a gente já tinha eliminado né a de fala sinalizar com antecedência todas as manobras que foi realizada é impressão minha mas essa prova tá facinho olha que eu sou suspeito para falar mas tá assim em essa daqui é o outro tipo de questão que você bate o olho e fala eu já sei qual é a pergunta se você tá fazendo bastante simulado eu tenho certeza disso o transporte de criança e motocicletas é permitido a partir de nossa de um grito desculpa você tá de fome de ouvido aí lascou né vamos lá o transporte de criança e motocicletas é permitido a partir de quatro anos de idade b cinco anos de idade c seis anos de idade ou de dez anos de idade fala para mim se essa daqui você já não sabia qual era a pergunta tô falando mentira aqui eu sei que não eu sei que não se a pessoa não estuda a parte da legislação e vê lá 14 12 10 8 ela vai pelo óbvio ela fala vou colocar a mais velha na garupa né então aqui fica até que óbvio 4 5 6 e 10 então aqui alternativa d desculpa de ter gritar e vamos lá para a questão de número 11 por haver risco de causar acidente é proibido ultrapassar outro veículo alternativa a pela faixa da esquerda e com as vias com mais de uma faixa b pela contramão em cruzamentos sem vias urbanas arteriais e coletoras ou d em vias não pavimentadas e aí por haver risco por causar acidente é proibido ultrapassar outro veículo aonde é proibido pela contramão e pelos cruzamentos respondeu alternativa b muito bem tô felizão aí de eu quero saber que você tá acertando e vamos para a questão de número 12 em uma via urbana de pista simples com duplo sentido de circulação para realizar conversão à esquerda o condutor deve alternativa a acionar a seta e aguardar para fazer a conversão do lado direito da via próximo ao meio-fio de acionar a seta e aguardar para fazer a conversão próximo à linha divisória da via se acender o farol alto com a antecedência não aguardar e fazer a conversão rapidamente de piscar os faróis algumas vezes para alertar os demais condutores fazer a conversão esse tipo de questão aqui eu vou ser muito sincero com você se você não visualiza o que é preciso ser feito fica difícil de você responder certo ou não então vamos fazer o seguinte eu vou te mostrar aqui coisa rápida calma aí olha só como vai ficar a facinho agora é assim que a minha aula no plano B deixa eu pegar minha canetinha aqui você vai perceber agora esse carro ele vai querer fazer essa conversão para a esquerda então a conversão à esquerda em via de sentido duplo sinalizar aproximar-se o máximo possível do eixo central eixo central essa faixinha aqui ó tá seccionada então ele vai se aproximar nesse momento ele vai ter que dar preferência para os demais veículos que vem na contramão para depois ele fazer a conversão já vamos já matar mais uma questão de prova aqui ó a ultrapassagem poderá ser executada pela direita sempre que o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que dobrará a esquerda você percebeu um detalhezinho o carro vermelho vem até aqui ó o veículo amarelo ele não precisa ficar esperando ele pode realizar outra passagem pela direita isso é uma exceção jóia já que agora você percebeu que ficou simples o entendimento vamos para a questão para gente ver se ficou fácil mesmo em uma via urbana de pista simples com duplo sentido de circulação vocês perceberam né para realizar a conversão à esquerda o condutor diretor deve alternativa a acionar a seta e aguardar para fazer a conversão do lado direito não be acionar a seta e aguardar para fazer a conversão próximo à linha divisória da pista essa daqui já tá boa vamos ver a ser acender o farol alto não tem que acender farol alto nenhum não ou de piscar os faróis algumas vezes e alertar os demais condutores que vai fazer a conversão tá vendo como fica simples entendimento porque você pega uma questão dessa você nunca dirigiu você fala meu que que eles estão querendo dizer com essa questão então aqui alternativa B a melhor resposta e vamos para a questão de número 13 as placas educativas tem como função alternativa a indicar e orientar usuários da via sobre direção e que eles vão seguir para atingir determinados destinos como também relacionar as características e que são características geográficas desses destinos B orientar usuários da via quanto o seu comportamento adequado e seguro no trânsito podendo conter mensagens que fornecem normas gerais circulação e conduta se indicar e orientar usuários sobre os locais onde podem dispor de atrativos turísticos restaurantes sanitários e instalações que signifiquem comodidade ou de indicar e orientar usuários sobre os locais onde podem dispor de serviços auxiliares como também contém informações relacionadas à direção a seguir e aí qual a resposta que você deixa para mim placa educativa serve para educar é óbvio vamos ver aqui a indicar e orientar usuários sobre a direção que eles devem seguir não seria uma placa aqui de orientação de indicação então já deu para excluir né orientar usuários quanto comportamento adequado e seguro no trânsito você concorda comigo que isso é uma placa educativa olha o restante da alternativa podendo cometer ou podendo conter mensagens que podem favorecer as normas gerais de circulação e conduta rafão nunca vi esse tipo de placa eu tenho certeza que você já viu você vai falar como assim no cruzamento você já não deve ter visto aquela placa assim é não feche o cruzamento ou motociclista use o capacete motociclista ande com a viseira abaixada é deixa eu ver o que mais que tem ali use o cinto de segurança são placas educativas de cor branca tá então aqui alternativa B e vamos para nossa última questão do dia ó mais uma problema de sinalização hein nem sempre quando a gente fala de sinalização de trânsito aparece placa viu as placas de sinalização de advertência tem por finalidade a advertência alternativa a informar usuários da via das condições proibições e obrigações dos condutores bem informar usuários das condições satisfatórias da via se alertar usuários sobre atrativos turísticos ou de alertar usuários da via para condições potencialmente perigosas indicando a sua natureza coloca aí 14 questão número 14 qual alternativa que você deixa aí para mim se a gente tá falando de placa de advertência você vê lá curva acentuada direita é vermelho amarela amarela qual é a sua atitude perante a uma placa de advertência você acabou de ser alertado de um potencial perigo que vem à sua frente curva acentuada direita você vai continuar acelerando você vai falar vou rafa eu sou braio acho que não a veloz suriosa não a gente tá na vida real então a placa de advertência serve para te alertar desse potencial perigo você começar a reduzir a marcha ou na marcha mesmo ou no pé no acelerador frear antes da curva para você realizar essa curva então aqui alternativa d a melhor resposta alertar usuários da via para condições potencialmente perigosas indicando sua natureza responda para mim dessas 14 questões quantas você acertou se você acertou pelo menos 10 tá bom Rafa acertei 9 bora estudar mais que eu sei que você consegue estudo conteúdo e vai fazer uma boa prova com calma pede sabedoria para Deus que eu sei que vai dar tudo certo você vai trazer uma notícia boa aqui para mim você vai falar passei com tantas questões para quem sou do estado tal vamos motivar outras pessoas que estão sentindo dificuldade se você tá indo lá fazer sua prova te desejo uma boa prova porque sorte é para quem estuda eu vou ficando por aqui se inscreve no canal assistir esse vídeo de mecânica e te vejo no próximo vídeo grande abraço do rafão tchau tchau tchau